Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Luciana Sagioro, eu tenho 12 anos, sou aluna da companhia Petite Dance e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. Então gente, normalmente eu acordo pra ir pra escola às 6 horas da manhã. Agora já são mais ou menos 6 e 15. Eu já tomei meu banho, agora eu vou tomar meu café da manhã e escovar meus dentes. Depois eu vou pra escola. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. De todo dia a dia pra escola também, eu organizo a minha merenda que eu vou comer durante o recreio. E hoje é dia de levar iogurte zero lactose de coco com granola e um biscoitinho salgadinho Quero Mais da Emporio Life. De café da manhã, gente, eu vou comer ovinhos mexidos e suco de uva integral. Agora já são 9h40, acabou de bater o primeiro sinal aqui da minha escola e agora eu vou fazer aquele lanchinho que eu mostrei pra vocês lá em casa. Oi gente, agora já são 11h40, eu tô saindo da escola. Vou chegar na Petite rapidinho porque eu e os meus pais, a gente escolheu essa escola que é do lado da Petite pra não ter que ficar deslocando muito. E vou almoçar. Agora já são mais ou menos meio dia, eu já cheguei aqui na Petite e já almocei porque eu tenho ensaio uma hora e hoje eu saio da escola 11h40. Segunda, quarta e sexta eu saio da escola 11h40 e venho direto porque eu tenho ensaio uma hora do meu duro. E todas as terças e quintas eu saio da escola meio dia e meia e chego aqui na Petite 4 horas porque eu só tenho aula e ensaio de grupo nesses dias. Hoje que é almoço, eu comi barou em forma de cubinhos, frango grelhado e algumas verduras. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí